Para a mágica de hoje nós iremos utilizar este baralho aqui e eu quero que você selecione três cartas as cartas que você quiser é que não faz isso mas de copas tenta escolher cartas bem diferentes as de copas oito de paus e um rei de copas então as de copas oito de paus e rei de copas você quer trocar uma dessas não então essas três cartas são as cartas que iremos utilizar na mágica de hoje vou deixar o baralho aqui assim de canto o que a gente fará hoje é um mentalismo uma leitura de mente fria ou lendo sua linguagem corporal vou tentar descobrir qual foi a carta que você irá selecionar tá então vamos fazer o seguinte eu vou virar de costas e eu quero que você selecione uma dessas cartas e memorize então digamos que você memorizou essa carta aqui as outras duas cartas que você não olhou você vai trocar de lugar entendeu então sei lá e troca as outras duas tá então por garantia memorizou essa trocou essas duas se memorizar essa vai trocar essas duas tá vou virar de costas e quando você tiver feito me avisa memorizou uma trocou as outras duas tá mistura as cartas pronto 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 perfeito vamos lá uma dessas cartas da carta selecionada eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você responda assim para todas elas mesmo se a resposta não for sim tá então no estalo de dedos você fala sim tá só cartão uma carta vermelha sim só cartão uma carta preta sim ela até mexeu a cabeça assim ó tem uma concordância maior linguagem corporal é tudo calma eu acho que é uma carta preta mas vamos conferir é as duas são letras números por garantia é uma carta é uma letra é um número sim a cabeça dela faz assim então essa não é sua carta nem essa sua carta oito de posse certo mas vamos fazer isso mais uma vez para ter certeza eu vou novamente ficar de verdade costas você vai fazer o mesmo procedimento tá se quiser por escolher uma carta você escolhe outra e pronto vamos virar novamente e mistura as cartas pronto vamos lá agora vou tentar fazer de uma maneira um pouco diferenciada eu vou tentar descobrir qual foi a carta sem virar elas com elas viradas fácil para baixo mas você precisa saber qual foi a qual é a posição da sua carta aqui no meio então eu vou virar de costas você olha uma por uma tá sem misturar a hora então só para você saber onde está a sua carta aqui no meio tá vamos lá de novo agora vou tentar sentir a energia do seu corpo para dar uma dica de onde está a sua carta então vou novamente fazer as perguntas você fala sim para tudo tá essa é sua carta sim 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 mais uma vez essa é sua carta sim essa daqui não foi sua carta não foi exatamente essa sua carta ai de copas foi? foi ai Fala pessoas tudo bem com vocês? galera no vídeo de hoje ensinarei um efeito de mentalismo que eu gostei você gostou? gostei então essa é uma mágica bem legal não é muito difícil de ser feita mas é complexa de ser entendida e galera não esqueça que está rolando o primeiro curso de cartomagia no canal então caso você tenha interesse em aprender todas as mágicas da série Bugando Sua Mente com cartomagia que eu fiz aqui no canal a mágica da intro eu também vou ensinar lá no curso envia um e-mail escrito eu quero para este e-mail que vai estar aparecendo aqui na tela e vai estar aqui embaixo na descrição também certo? mandando um e-mail você vai receber uma resposta automática do que você vai ter que fazer para poder fazer parte desse curso perfeito? e caso você esteja precisando de um baralho um baralho para você realizar seus florens de cardistry ou então para você realizar seus efeitos de mágica acessa o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Koji Cards é um site muito bom é um site não é bom? é bom eles tem um cuidado eles tem um cuidado muito bom com o baralho vem até embrulhadinho com o perfume cara é sensacional o site então eu recomendo que vocês comprem os seus baralhos lá não só baralho como lá também vende DVDs de mágica e vende aquele efeito do shindin que eu fiz um tempo atrás aqui no canal certo? então caso você queira comprar alguma coisa lá no site utiliza o cupom de desconto do canal que é EUC10 utiliza esse cupom de desconto porque se a gente atingir uma meta de 15 vendas eu vou trazer um sorteio de baralho aqui para vocês certo? então é isso aí galera sem mais enrolação agora vamos para o tutorial da mágica de hoje galera a mágica de hoje é bem fácil de ser feita e complexa de entender a lógica de como que ela funciona vocês vão ver para realizar essa mágica a gente vai utilizar apenas 3 cartas e não importa quais são elas pode até deixar com que o espectador selecione elas certo? a única coisa que você precisa fazer nessa mágica é memorizar uma dessas cartas e essa carta você precisa saber a posição dela por exemplo eu vou memorizar o Ais de copas e eu sei que ele é a primeira carta da fileira certo? então quando eu virar as cartas fácil para baixo eu sei que o Ais de copas é essa carta aqui na performance eu peço para que ela escolha uma dessas 3 cartas, memorize e depois troque as outras duas de lugar e ela faz isso enquanto eu estou de costas então a única coisa que eu preciso saber é que o Ais de copas é a primeira carta da fileira certo? que ela está aqui, então selecione uma carta e troque as outras duas selecionou o rei e vai trocar o 8 pelo Ais como eu estava de costas eu não sei se ela trocou o Ais de posição então eu ainda vou continuar na mesma lógica de que o Ais é essa carta aqui certo? e aí eu peço para que ela misture as cartas e a única coisa que eu vou fazer é seguir a carta que eu ainda acho que é o Ais de copas então mistura as cartas e eu vou estar o tempo todo seguindo essa carta que eu acho que é o Ais de copas eu não sei se é porque eu estava de costas e eu não sei se ela trocou a carta de posição isso vai misturando isso perfeito, o Ais de copas é essa carta aqui certo? é, a carta que eu acho que é o Ais de copas é essa carta aqui se eu virar e realmente for o Ais de copas a carta que ela selecionou que ela memorizou é o Ais de copas se eu virar e for outra carta a carta dela não é o Ais de copas e nem a carta que eu virar então ó, vou virar a carta aqui ó, não é o Ais de copas então a carta que ela memorizou não é nem o Ais de copas e nem o oito de paus que foi a carta que ela virou então a carta dela só pode ser o rei, certo? vamos fazer mais uma vez para ficar bem explicado ó, vou memorizar o Ais de copas, certo? e seleciono alguma outra carta vou memorizar o oito, tá? e troca as outras duas isso eu iria me virar agora porque eu estaria de costas e agora eu seguiria a carta que eu ainda acho que é o Ais de copas que é essa carta aqui então mistura as cartas isso, não precisa misturar muito não perfeito então seguindo a carta que eu achava que era o Ais de copas é essa daqui, certo? se eu virar e for o Ais de copas, a carta que ela memorizou é o Ais de copas se eu virar e for outra carta além do Ais de copas, a carta que virar não é a carta dela então ó, virou não é o Ais, então a carta dela não é o Ais de copas virou o rei, então o rei também não é a carta dela então a carta dela só pode ser a carta que sobrou, que é o oito de paus vamos fazer mais uma vez agora selecionando o Ais para vocês verem o que que acontece aqui ó, ela vai memorizar o Ais e vai trocar as outras duas, certo? depois ela ia misturar as cartas e você vai seguir a mesma carta de sempre isso, vai misturando e pronto eu acho que o Ais é essa carta aqui, porque eu fui acompanhando ela se eu virar e realmente for Ais, é a carta que ela selecionou que vai acontecer agora, aqui ó virou, é o Ais de copas, então a carta que ela selecionou é exatamente o Ais de copas as outras duas cartas você descarta então essa é uma mágica complexa de ser entendida mas muito fácil de ser executada e você pode utilizar quais cartas você quiser no baralho a pessoa tem 52 opções para escolher 3 cartas certo? é, a única coisa que precisa fazer nessa mágica é memorizar uma carta e saber a posição dela e depois ficar acompanhando a carta, certo? galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo se você quiser comprar algum baralho ou alguma mágica acessa o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o da Koji Cards utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 e caso você queira fazer parte do curso de cartão magia do canal mande EUQUERO para o e-mail que vai estar aqui na tela certo? muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima tchau